Inicendo a decolagem com DJI Avata 1 pessoal, eu estou aprumado contra o vento nessa hora e eu percebo que o drone já sofre muito com o vento, que a velocidade dele fica muito reduzida nessa hora, eu estou de frente com o assunto no aterro do Flamengo aqui no Rio de Janeiro e eu já percebo logo que o drone luta muito contra o vento. Agora, o que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo pessoal, é que como o drone influencia, olha como estava as folhas do coqueiro, como estava ventando e agora, quando eu realmente aprumar a favor do vento, como ele ganha velocidade, é isso que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo. Olha só, eu não estou completamente a favor do vento, agora eu estou meio de lado para o vento e vai ter uma hora, uma passada que eu vou pegar realmente a favor do vento e vocês vão ver como ele pega a velocidade com o vento. E nessa hora eu estou contra o vento de novo e o que eu aconselho para vocês pessoal, você veja que eu sempre faço manobras contra o vento, porque contra o vento ele ajuda na retomada das manobras, essa é a dica que eu dou para vocês, sempre faça as manobras contra o vento, então é muito importante, antes de decolar, vocês avaliarem qual é o sentido que está o vento, de que lado está ventando. Olha agora a favor do vento, como é que o drone pega uma velocidade incrível, para vocês perceberem a diferença dele brigando contra o vento e a favor do vento. Então pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é que quando está ventando bastante, lógico, a sua avaliação que realmente ainda dá para voar, nunca se distancie muito do ponto de decolagem de onde você está, porque se você se distanciar muito, você pode acabar não conseguindo, não tendo bateria suficiente para você voltar, principalmente se você se afastar contra o vento, entendeu? É isso que vocês tem que ter em mente, para vocês não acabarem perdendo o drone por conta de vento. Olha só, como ele está agora a favor do vento, ganhando uma velocidade incrível. Eu decolei dali, passei por mim, você vê que eu não deixo o drone ir muito de onde eu decolei, exatamente para eu não ficar brigando contra o vento, consumindo bateria e tendo que fazer um pouso de emergência. Essas avaliações dos riscos de um voo que vocês têm que fazer em todos os seus voos, para vocês perceberem qual a implicância que o vento pode exercer no seu voo, qual o são os problemas que possam ter e o que você vai fazer no caso de emergência. Isso em qualquer voo que você for fazer, mesmo ventando e não ventando. Você avalia os riscos, o que pode dar errado, o que não pode dar errado, se ele acionar o RTH, ele vai vir para onde, tem obstáculo, não tem, qual atitude que eu vou botar para o RTH. RTH, pessoal, para quem não sabe de drone, é o retorno automático. Então, em caso de perda de sinal, o drone retorna automaticamente e você não pode ter obstáculos, lógico, nessa trajetória do retorno automático. Então, pessoal, é isso que eu quero mostrar para vocês, como o drone se comporta a favor e contra o vento. E isso que vocês têm que ter sempre em mente, para vocês não forem pegos de surpresa num dia que, por acaso, batam uma rajada de vento, num dia calmo que não estava ventando. Vocês têm que saber como o drone se comporta e o que você deve fazer. Tá bom? É isso que eu gostaria de falar para vocês. Ó, mais uma vez, fazendo as manobrinhas, sempre contra o vento. Olha como é que a retomada do drone é tranquila. Isso que é bom para vocês verem. Olha só como é que ele, contra o vento, como é que ele tem dificuldade de andar. Então, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo, tá? A influência do vento no seu voo, principalmente no DJI Avata, que ele sofre muito com o vento. É um drone que realmente não gosta de vento e você pode passar um certo aperto com ele, caso você não avalie os riscos antes do seu voo. E, logicamente, que não é vergonha nenhuma você avaliar as condições meteorológicas, inclusive o vento, e você abortar um voo. Eu já abortei vários voos por conta de vento. Eu prefiro não voar do que arriscar o meu equipamento e acabar perdendo ele. O conselho que eu dou para vocês é esse. Aborte o voo mesmo. Por quê? A paisagem sempre vai estar lá esperando para você, num dia, numa oportunidade melhor, com o clima melhor, para você fazer esse voo. Tá certo, pessoal? Obrigado. São esses os conselhos que eu tenho para dar para vocês, essas dicas. Espero que seja útil para vocês e vocês apliquem aí no voo que vocês forem fazer. Tá bom? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.